Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui no meu canal. E saiba que você é especial para Deus. Hoje nós vamos ler em Salmos 4, versículo 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereais e vinho. Oh glória, aqui Deus fala, né? Até quando nós iremos amar a vaidade, amar a mentira? E muitas vezes a gente duvida que ainda há pessoas boas, mas a gente atrai aquilo que a gente acredita. A gente atrai aquilo que nós acreditamos. Então, se a gente acredita que existem pessoas boas, existem pessoas honestas, existem pessoas verdadeiras, a gente vai atrair esse tipo de pessoa para o nosso convívio. Mas se a gente acredita na mentira, na falsidade, se a gente não olha para a palavra de Deus com zelo, com amor, e continua praticando as mesmas coisas antigas, mentindo, sendo falso. E assim, falsidade e mentira não é grandes coisas, é nas pequenas coisas. A própria palavra diz que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Então, cuidado com, é só uma mentirinha. Ah, é só uma coisinha que eu não estou sendo falsa. Não, cuidado. Cuidado com as suas atitudes, porque tudo que nós fizemos, ou nos aproxima mais de Deus, ou nos afasta mais de Deus. Então, nessa manhã, a pergunta que eu te faço é, você quer estar mais perto de Deus, ou mais longe de Deus? Porque as nossas escolhas nos afastam ou nos aproximam de Deus? E a pergunta que eu te faço nessa manhã hoje é, o que tu escolhe para você? Estar mais perto de Deus, ter paz no teu coração, ter alegria no teu coração, ou buscar as coisas vazias desse mundo, que não te levam para lugar nenhum, e sim a tristeza e a depressão? Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, porque Ele vai te trazer resposta no tempo oportuno. Amém? Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que o seu dia seja alegre. Amém? Amém. Amém.